E aí galera Vou ensinar a vocês como é que vocês vão fazer Pra acabar com o problema de gás de casa O gás pra mim pode dar 500 reais agora Não tô nem aí, olha o que eu fiz Vou ensinar a vocês Uma bombinha de aquário Olha lá Aí ela vem, ela joga o ar Pra dentro da garrafa com gasolina e álcool Tá vendo aí? Aí ela faz o suspiro E o suspiro da gasolina Vem pela mangueira E Toma-lhe fogo O nozinho não tá muito Muito limpo não, mas é só pra um teste Pra quebrar o gás pra vocês verem aí, olha Fogãozinho de boa Já tá com 40 minutos Que eu tô fazendo o teste aí, olha De boa Botei só 200ml De gasolina com álcool Vocês tão vendo aí, olha O ar Joga a pressão pra gasolina A gasolina joga o vapor E o vapor vem pela mangueira Em condição E o fogo Arba esquerda E o fogo tá aí, gente Essa pressão Essa boca Mas pronto, ó Regulei Ela agora tá Porque essa boca tava Fechada mais Aí, gente Pode cozinhar à vontade O problema de gás agora acabou O gás pra mim pode dar agora 500 reais Não tô mais nem preocupado É pra ensinar você, viu, gente Aí, bombinha de aquário Uma bombinha de aquário lá, ó Joga o arzinho pra dentro da garrafa Com gasolina E a gasolina faz o vapor Que é o vapor de gasolina Vai pro cano E o fogãozinho com fogo aí Já tá com 40 minutos, gente E a gasolina tá no mesmo local lá Não baixou não, viu E a gasolina tá no mesmo